Rio de Janeiro, queria deixar gravado essa fila, que eu sempre falo isso que assim, só para as pessoas que estão assistindo essa fila, que não são do Rio de Janeiro queria deixar uma questão de geografia que é o seguinte Niterói não é Rio de Janeiro Não, porque aí chega o cara de Niterói e vai em São Paulo e fala isso Fala, eu moro no Rio, que lugar do Rio? Niterói? Não, não é Rio, não, então, não é Rio Vocês tem um dialeto de vocês, cara, que pra gente é meio complicado entender Pra gente paulista, por exemplo, o Paulista chega pro cara e fala assim Cara, eu gosto muito de mulher, acho que eu nunca vou ser gay Aí o carioca fala, já é Não, não sou não Não, não sou não, não, já é Não, não sou não, já é Não, e parece que vocês conversam, parece que vocês estão brigando Vocês ficam, qual é, bicho, vamos lá, vamos descer lá pra praia tomar um sol Qual é, pô, tem que fazer um negócio aqui, qual é, deixa pra amanhã, parece que vocês estão brigando Qual é, pô, qual é, pô, qual é, então valeu, já é E fica a puta de uma mistura do caralho Obrigado 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 Obrigado